Bem-vindos à minha casa! Daqui, eu estou o tempo todo conectada com a equipe para garantirmos para vocês a melhor experiência digital do Connected Smart Cities e Mobility. Mantendo a nossa proposta de inovação e empreendedorismo, estamos a todo vapor desenvolvendo essa nova plataforma que irá garantir a conexão, interação e troca entre todos os participantes. Veja o que estamos preparando na versão digital Experience, o CSM GX. Estamos desenvolvendo uma plataforma dedicada para o Connected Smart Cities e Mobility Digital Experience, aonde será possível a interação e conexão entre os participantes antes e durante a realização do evento em uma experiência digital simples e interativa. Além dessa plataforma, o evento contará também com o aplicativo mobile, que estará disponível para todos os inscritos a partir de julho de 2020. Uma das novidades desse formato é que em julho e agosto organizaremos uma série de pré-eventos que estarão disponíveis apenas nesse aplicativo e nessa plataforma e também começaremos a interação entre os participantes com dois meses de antecedência. Vamos manter no digital o que fazemos muito bem no presencial, conectar a todos no ecossistema de cidades inteligentes com engajamento, interação e muita troca entre os participantes. No digital e no evento presencial têm as suas diferenças, então nós iremos proporcionar muito mais em troca para garantir que seja a melhor experiência a todos aqueles que participam. Além do que, nós temos hoje também duas vantagens extremamente importantes. O valor de investimento é muito menor do que um evento presencial e também fica garantida a segurança de todos os participantes, até porque o evento vai ser realizado de forma 100% remota. O Connected Smart Cities Mobility é financiado pelas inscrições e pelo apoio de todos aqueles que acreditam na iniciativa e que querem vincular de alguma forma sua marca ou produto ao maior e mais importante evento de cidades inteligentes e mobilidade urbana do país. Para garantir o retorno do investimento de nossos parceiros patrocinadores, nós desenvolvemos reciprocidades personalizadas no ambiente online, garantindo assim a troca de informações, a visibilidade da marca e a efetividade dos negócios e parcerias realizadas durante o evento. Como meus colegas já apontaram, a nossa ideia é fazer um evento 100% digital mesmo, incluindo uma expo virtual. Serão quatro opções de stand dependendo da cota do patrocinador. Estamos desenvolvendo dentro da plataforma Connected Smart Cities Digital Experience um ambiente de informação e interação entre participantes e patrocinadores. Nesse modelo digital, os participantes poderão visitar os estandes, acessar documentos, ver vídeos, trocar informações pelo chat e interagir com as empresas patrocinadoras. Já para facilitar o acesso aos assuntos de interesse dos participantes, disponibilizaremos no aplicativo canais exclusivos a fim de apoiar a troca de informações e discussões sobre temas como empreendedorismo, energia, governança, meio ambiente, PPPs, saúde, tecnologia e urbanismo, além dos demais temas relacionados à mobilidade que serão discutidos no Connected Smart Mobility. Além disso, nós sabemos que a melhor forma que empresas vendedoras e empresas compradoras têm de estabelecer conexões e fazerem negócios é através da estrutura das nossas rodadas de negócios. Nelas, o vendedor consegue apontar organizações nas quais ele gostaria de conversar e através do nosso sistema de agendamentos nós marcamos reuniões de até 20 minutos de duração. No Connected Smart Cities e Mobility Digital Experience, as rodadas de negócios funcionam como um dos eventos presenciais. Com uma diferença? Ao invés de salas físicas, teremos salas virtuais. E se você não entende de tecnologia, não se preocupe, fique tranquilo. A nossa equipe técnica vai dar todo o suporte aos nossos patrocinadores para que eles consigam conversar, falar e se reunir com todas as empresas ou organizações nas quais eles estavam agendados. Tudo isso é resultado de um esforço coletivo de nossa equipe em pensar em uma solução que garantisse a disseminação de ideias para cidades inteligentes e mobilidade urbana. Com o sucesso das séries online que a NECTA vem realizando no contexto da Covid-19, nós percebemos que é possível sim manter a conexão humana mesmo em um momento de isolamento social. No nosso próximo vídeo, nós vamos mostrar para vocês como estamos estruturando o conteúdo do ranking, do prêmio e das palestras. Esperamos vocês nos dias 9 e 10 de setembro para a sexta edição do CSCM de EX.